A série MR. Behan também gerou uma adaptação para o teatro, intitulada MR. Behan Zolidai, que estreou em 1995 no West End de Londres, e apresentava Juan Atkinson reprisando seu papel icônico ao vivo no palco MR. Behan também é conhecido por seu ursinho de pelúcia, Teddy, que frequentemente o acompanha em suas aventuras, e é tratado por MR. Behan como um amigo próximo apesar de sua popularidade, MR. Behan não é amplamente reconhecido por seu nome real pelos personagens na série, muitas vezes sendo referido simplesmente como MR. Ou Behan dos aspectos únicos da série, é a habilidade de Juan Atkinson em contar histórias e provocar risos através de ações simples e cotidianas, sem a necessidade de diálogos extensos à série MR. Behan também recebeu elogios por sua capacidade de entreter pessoas de diferentes culturas e origens linguísticas, graças à sua natureza visual e humor físico.